Lado de Luz Por Emanuel, Psicografia de Chico Xavier As provas na Terra apresentam sempre o lado de luz de que são mensageiras. Entretanto, para observá-lo urge reconhecer os sinônimos espirituais de que essas mesmas provas se revestem, como sejam. Encargo difícil, privilégio, dever cumprido, senda libertadora, rotina, conquista de competência, solidão, tempo de pensar, contratempo, aviso benéfico, contrariedades no cotidiano, treino de paciência, tribulação de improviso, Socorro específico, moléstia súbita, apoio de emergência, lesão congênita, corrigenda no espírito, adversários, fiscais proveitosos, crítica, apelo a burilamento, Censura, convite a reajuste, Ofensa, invocação a tolerância, Menosprezo, teste de amor, Tentação, curso de resistência, Fracasso, necessidade de revisão, Lar em discórdia, área de resgate, Parente complexo, Dívida em cobrança, Obstáculo social, Ensino de humildade, Deserção de afetos, Renovação compulsória, Golpes, Aulas para discernimento, Desilusão, Visita da verdade, Prejuízo, Identificação de pessoas, Decepções, Informes claros, Renúncia, Rumo certo, Crise, Aferição de valor, Sacrifício, Crescimento espiritual, Meditemos na significação oculta, Dos problemas com que somos defrontados no mundo, E saibamos aproveitar, Enquanto no plano físico, A nossa abençoada escola, De elevação, De elevação, Assim, Ser, Presente, Quem se chamou, De elevação, Và o que é o a a a a a a a a a do op a a a do a a na R Legenda Adriana Zanotto